Virei lobo, lifucou demais, me avisaram, não dei ouvidos, virei lobo. Eu tô aqui pra anunciar que agora eu sou um lobo e que eu preciso que você deixe aqui nos comentários qual vai ser o meu nome de lobo, porque eu preciso de um nome de lobo, porque eu não vou ser lobo o tempo todo, né? Eu vou fazer uns rolezinhos de lobo aí, dar umas lobadas, então tomem cuidado, mas virei lobo e eu queria falar um pouco aqui, né? Sobre teriantropia, você já deve ter ouvido falar de pessoas que se identificam com animais, né? Lobo, enfim, qualquer outra coisa, existe um nome pra isso, teriantropia, e a gente identifica essas pessoas como terions, como terions, enfim, não sei se tô pronunciando correto, também não ligo pra isso, mas é uma condição onde algumas pessoas se identificam, existe a condição de animal selvagem, mas a verdade é que os limites da imaginação humana são bastante intrigantes. Se você for parar pra pensar, e eu dei uma olhadinha, é muito parecido com licantropia, você já ouviu falar de lobisomem, então existe a lenda do lobisomem, mas a verdade é que existem pessoas que se entendem, que realmente acreditam que são lobisomens, e se a gente for pesquisar, eu dei só uma olhadinha, mas se a gente for pesquisar na história da humanidade, esse fenômeno já existia, ele existe em vários momentos, tem registros, eu não sei o quanto, eu também não tô muito interessado, porque eu não tô aqui pra fazer uma história, pra explicar a teriantropia, qual que é a cientificidade, o que que está acontecendo na psique dessas pessoas, blá blá blá, eu acho que na verdade, ninguém tá muito interessado, tá? A real é que existe toda uma série de dispositivos de poder, envolvidos nesse nosso trazer em pauta agora, trazer à tona em vários momentos, as pessoas que são lobos e blá blá blá, e eu queria comentar um pouco sobre isso, eu queria comentar sobre relações de poder, sobre outros discursos que estão por trás, no momento quando a gente fala, nossa, olha só, pessoas que se entendem com lobos, o que que a gente faz agora com isso? Existe também o nome zoantropia, porque enfim, dá pra dar um monte de nome, o próprio conceito de teriantropia vem de térion, terion, terion, que significa animal selvagem. Você que está chegando agora no canal, eu sou o professor Daniel Cidade, bacharel e licenciado em filosofia, mestre e doutor em filosofia política e ética. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e ativar o sininho. Quem se tornar membro do canal ou contribui no Apoia-se, pode me mandar um e-mail, porque a gente tem um grupo de apoiadores do canal no WhatsApp. Aproveito pra agradecer quem já está contribuindo e convidar vocês a me seguirem no Instagram e no TikTok. E a primeira coisa que eu queria enfatizar é que isso é um fenômeno antigo, né? A humanidade não inventou esse fenômeno agora, já existiu em vários momentos, já existiu antes da pós-modernidade, por exemplo. Até porque o normal é uma construção social. Eu sinto muito, informar pra você, que o normal, a normalidade é uma construção social. Pra ser bem sincero, eu não sinto muito não, eu me divirto. Mas enfim, lide com isso, lide com o fato de que a normalidade é uma construção social. Dependendo do momento histórico em que você viver, se você for uma mulher e gostar muito de sexo, você é uma ninfomaníaca e você é completamente fora do normal, porque a sexualidade aflorada é privilégio dos homens. Dependendo do momento histórico em que você viver, se você for uma pessoa branca e gostar amar uma pessoa negra, você vai ser visto como anormal, porque brancos são muito superiores aos negros e eles não podem se misturar a ralé. A quantidade de atrocidades que a normalidade já causou são inúmeras, tá? A normalidade é uma máquina de moer subjetividade. E eu não tô aqui pra tentar descobrir a normalidade da humanidade, nem pra problematizar o quão bom, o quão ruim, o quão talvez ferrada psicologicamente seja uma pessoa que se vê como um lobo ou alguma coisa do gênero, mas eu tô aqui pra tentar entender as relações de poder que estão ocultas quando a gente se incomoda muito com isso. Porque uma coisa é, sei lá, você achar engraçado, ridículo, sei lá o que adjetivo que você vai dar pra uma pessoa que se vê como um lobo, outra coisa é você estar extremamente incomodado com isso, porque vamos combinar que ridículo por ridículo tá cheio de coisa ridícula por aí. E a gente aceita um monte delas no seio da nossa sociedade. E normalmente, quando eu vejo alguém trazendo térions à tona, eu dificilmente vejo essa pessoa não trazendo alguns discursos por trás. normalmente discursos que beiram a transfobia ou discursos de crítica ao pós-modernismo. Até porque, né, se a gente for pegar a teoria queer, que é a teoria que tenta englobar, respeitar, compreender e inclusive potencializar as inúmeras possibilidades de gênero, de sexualidade, de experiências, a teoria queer é vista como pós-moderna. E é pós-moderna mesmo. E daí, né, eu sinto muito, eu peço desculpas por não querer jogar ódio gratuito nas pessoas. Por querer respeitar a autodeterminação de cada indivíduo. Que é coisa que liberal adora fingir que respeita, mas odeia respeitar. A real é que o fenômeno pessoas que não se encaixam na sociedade, se você tomar uma surra de Foucault, uma surra de Foucault, você vai ver que, né, é a coisa mais normal que tem a ser anormal. Você passa a não se impressionar com mais nada. A questão é que tem pessoas que a gente quer muito excluir. Às vezes, não é nem que a gente quer, é que a gente precisa, pra fazer a manutenção do patriarcado, do racismo, do capitalismo, que precisa do patriarcado e do racismo, que precisa de toda essa violência excludente, a gente precisa escolher grupos que vão ser excluídos, grupos que vão ser, não só excluídos, né, violentados, violentados mesmo, que vão ser escravizados, inclusive. A gente precisa ter esses grupos, porque não existe capitalismo sem exclusão. Não existe capitalismo sem violência. E essa violência, ela tem que ser legitimada pelo sistema. E a gente precisa dos mais diversos pretextos. O que acontece é que, com o pós-modernismo, então, né, a gente começa a ter que respeitar os homossexuais, né? A gente começou a ter que respeitar os homossexuais, a gente ainda consegue ter um grande grau de desrespeito a eles, né? Mas tá cada vez mais difícil desrespeitá-los, sem parecer preconceituoso. E agora tá começando a ficar difícil desrespeitar as pessoas trans também. Pelo menos se você é de esquerda, né? É mal visto na esquerda. A direita ainda tá liberadaço, tá? Então, se você quer sair desrespeitando minoria, o seu lugar é na direita. O seu lugar é na direita. Sinto muito. Na verdade, não sinto, não. Eu não sei por que eu fico dizendo sinto muito, quando, na verdade, eu não sinto. Mas, enfim. E parece, né, que é uma bola de neve. A gente começou respeitando os homossexuais, agora vai ter que respeitar as pessoas trans. Daqui a pouco, a gente vai ter que respeitar não-binares e... E terions, 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 terions. Enfim, a gente vai ter que respeitar todo mundo daqui a pouco. Imagina que absurdo viver numa sociedade onde as pessoas podem se autodeterminar. E eu não vou negar que, né, ser lobo é engraçado. É engraçado e como eu quero rir, eu vou virar lobo. Mas, assim, gente, tem que ter muito tempo livre pra virar lobo, né? Vamos combinar que tem que ter muito tempo livre pra virar lobo. Não acho que quem trabalha 44 horas semanais e tem que sobreviver com salário mínimo consegue virar lobo assim facilmente. Mas pode ser resquícios do meu preconceito porque eu realmente não compreendo o fenômeno. A grande questão é o que essas pessoas estão fazendo de mal pra mim. E, na verdade, a grande questão mesmo é que você já vive num mundo, olha só, não fique chocado, você já vive num mundo onde tem pessoas que acreditam que o homem veio do barro e que a mulher veio da costela de Adão. Tem gente que acha que existe uma mão invisível do mercado que regula o comportamento egoísta de cada um em prol de um bem comum. Saca? Você tá ligado? E pega muito mal ridicularizar essas pessoas. E digo mais, os cientificistas, que eu não vou mais chamar de positivistas porque alguém nos comentários comentou como é certo simplismo porque o positivismo é algo mais complexo e eu concordo. Então eu vou usar só o termo pejorativo. Cientificistas, eles não estão nem aí, né? Pra aquilo que já pega mal, né? Então algumas crenças que já estão, são bases estruturais na nossa sociedade, os cientificistas não estão nem aí, tá? Normalmente são os grupos que ainda podem ser excluídos que vão se tornar alvo de debate cientificista. E a real é que dá pra se divertir muito com a quantidade de besteira que as pessoas acreditam. Provavelmente eu mesmo. E se eu fosse listar aqui eu ia ofender muita gente, né? Porque tem gente que ainda acredita em verdade com V maiúsculo, verdades platônicas, universais platônicos, mundo das ideias e toda uma tradição que se segue disso e muitas vezes tenta camuflar. E sabe o que é pior? Muitas dessas crenças, como todas as crenças liberais, por exemplo, fazem mal pra gente, fazem mal pra humanidade. As pessoas não têm direito aos seus próprios corpos, a ter autonomia sobre os seus próprios corpos pelas crenças de outras pessoas que normalmente não são as crenças que os liberais estão batendo, né? A verdade é que eu só vou começar a me preocupar com os térreons quando existir uma bancada térreo no Congresso. Assim como existe a bancada evangélica, como existe a bancada do agronegócio, que os liberais adoram. Então, assim, tem bancadas, tem bancadas, baseadas em crenças que não têm nenhum fundamento científico, né? Porque a bancada evangélica não tem nenhum fundamento científico. O agronegócio também não, né? Dizer que o agronegócio faz bem pro país, é algo que deve ser mantido. Não tem nenhum fundamento científico, mas tem bancada lá. Tem centenas de deputados sendo eleitos sempre e a galera pianinho, a galera quietinha, ninguém falando nada, porque tem que respeitar. A gente tem que respeitar a crença dos outros, né? A gente tem que respeitar contanto que sejam os grupos escolhidos para serem, né? Os grupos hegemônicos escolhidos para serem respeitados. A gente escolhe socialmente algumas minorias que a gente pode estar liberado, humilhar e ser preconceituoso. Já parou para pensar que a transexualidade ocorre muitas vezes quando essa caixinha do que a gente chama de gênero não começa a funcionar para algumas pessoas? Ou elas não se identificam com a sua própria, querem mudar, ou às vezes não querem caber em nenhuma caixinha, daí vem as pessoas não binárias, e vem toda uma outra possibilidade e que isso meio que não é problema seu? Eu diria que a licantropia ou a teriantropia começa quando a própria caixinha da humanidade se torna um problema. E vendo a humanidade do jeito que ela está, eu vou dizer que eu nem julgo muito, tá? Eu realmente estou cada vez mais encontrando dificuldade de julgar e achar que está errada a pessoa que olha para a humanidade e pensa hum, não gosto muito, não. Acho que eu vou virar um lobo. Eu estou até pensando em virar um. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.